Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Deixa eu ver. Isso, dá uma ajeitada no cabelo. Eu tenho aqui um e-mail dela que diz assim. Olá, André Massolini. Olá. Tenho acompanhado seu trabalho, particularmente venho achando bem interessantes seus conselhos. Muito obrigado. Obrigado. Ultimamente venho buscando me conhecer melhor. Tenho visto muitos vídeos e leio muitos livros e textos de psicólogos e psicoterapeutas. Por mais que eu saiba que você não é um, mas seus vídeos são de grande ajuda, pois você se expressa de forma clara e objetiva. Fala na linguagem popular. Obrigado. De uns tempos para cá, venho me preocupando muito com a imagem que os outros têm de mim. Me preocupo pelo fato de ser muito impulsiva. Espera lá. Vamos distinguir dois momentos aqui. Uma coisa é você se preocupar com a imagem que os outros têm de você. Veja bem. Lógico que a gente tem que muitas vezes dar ouvidos àquilo que o como... e muitas vezes perguntar-se, né? Como que as pessoas me enxergam? Lembrei-me agora de uma passagem, uma passagem bíblica. Você que está me assistindo, os vídeos aqui não têm caráter religioso, não. Mas me lembrei de uma passagem bíblica que Jesus Cristo, conversando com seus discípulos, Jesus Cristo pergunta, o que dizem os homens ser o filho do homem? Quer dizer, ele quer saber. o que estão falando? O que estão falando de mim? É, aí eles vão responder. Olha, uns dizem que é Elias, outros Moisés. Enfim, eles vão relatando a Jesus como que as pessoas enxergam Jesus Cristo. Então você vê, o próprio Jesus Cristo, ele teve essa curiosidade. Como que... escuta, né? Vamos fazer uma pesquisa ibope aqui. Escuta, como que as pessoas estão me vendo? É interessante a gente fazer isso. A gente muitas vezes perceber como que as pessoas estão nos enxergando, porque às vezes, até para a nossa autoavaliação, a gente às vezes está demonstrando algo que não corresponde com quem de fato nós somos. Então, pera lá, será que eu não preciso dar uma reajustada, né, no meu modus operandi? Será que eu não tenho que dar uma reajustada na maneira como eu estou lidando com as situações? Né, por exemplo, todo mundo conhece a peixe como peixe safada, ordinário, ordinário. Ué, se ela de fato não fosse, porque ela é, mas se se ela de fato não fosse, ué, ela poderia pensar, pera lá, né, o que, por que que as pessoas têm essa visão de mim, o que que, por que as atitudes que eu ando tendo, será que eu, tem como eu mudar alguma coisa para que as pessoas não me enxerguem dessa forma, porque não corresponde com quem de fato eu sou? Entende? Não deixar de ser quem você é por causa das opiniões alheias, aquela coisa, não é isso. É uma linha muito tênue entre ficar focado e só querer fazer o que os outros querem ou se importar com o que os outros estão dizendo, mas também dar ouvidos àquilo que os outros estão dizendo, justamente para que a gente faça uma autoavaliação. Tá conseguindo perceber a minha linha de raciocínio? Então, o primeiro aspecto é isso. Muitas vezes a gente tem que ouvir o que os outros dizem sim. Agora, quando você diz assim, né, eu ando muito preocupada com a imagem que os outros têm de mim, me preocupo pelo fato de eu ser muito impulsiva. Olha, é o que eu estou dizendo. Uma coisa é a imagem que as pessoas fazem da gente. Então, às vezes, tem gente que fica muito mais preocupado com o que os outros estão pensando e agradar a vontade alheia e deixa de ser quem se é. Aí é um grande problema. Então, esse é um aspecto ruim. Quando você deixa de ser quem você é para querer se transformar num marionete, ó, marionete, que faz aquilo que a sociedade quer que eu faça. O segundo aspecto é que essa preocupação que você tem de ser muito impulsiva é uma preocupação totalmente válida e que muita gente deveria ter. Porque a impulsividade faz com que, em primeiro lugar, com que a gente tome atitudes impensadas e isso nos prejudica, prejudica o nosso próprio, o próprio andamento da nossa vida pessoal, do eu consigo mesmo, né, decisões nossas, apenas e tão somente nossas, do eu consigo mesmo. Então, acaba a impulsividade acaba prejudicando, assim como a impulsividade acaba prejudicando também a nossa relação do eu com o tu. Entende? As nossas relações interpessoais, as relações entre o eu e o outro. A impulsividade acaba prejudicando também. A impulsividade não só prejudica o eu, consigo mesmo, o eu comigo mesmo, né, o eu como o eu, mas a impulsividade também afeta as relações, óbvio, do eu com o outro, do eu com o tu. Quando eu sou impulsivo e falo coisas que acabam machucando e magoando porque agi e falei pela impulsividade do momento. Então, preocupar-se por sermos impulsivos não é uma coisa negativa. Ter essa preocupação, questionar por que esta impulsividade. nada mais é do que a impulsividade. Você se deixa levar pela emoção, pelo calor do momento. Aí você se arrepende, mas aí já foi falado. Mas aí tudo já está feito, a palavra já foi lançada, da atitude feita. É, é. É óbvio. Aí já foi. O alvo já foi atingido. A flecha já atingiu o seu alvo. A palavra dita e a flecha lançada não tem volta. Fico me autoavaliando em tudo, em meus comportamentos, em minhas palavras. Calma, cuidado, não pode ser uma coisa exagerada. Ó a reflexão que eu fiz da imagem. Uma coisa é a gente se autoavaliar. E se autoavaliar é algo muito bom. Outra coisa é a gente ficar se reprimindo. E a gente deixa de ser quem a gente é. A gente deixa de agir naturalmente. Aí é ruim. Uma coisa é se autoavaliar. Outra coisa é ficar se refreando. Parece aquele robô. Eu já vi pessoas totalmente reprimidas e refreadas. Meu Deus, até no jeito, na forma de andar. A pessoa andava, né? A pessoa andava meio durinho. Ó, eu tenho medo de, uuuh, requebrar. Tenho medo de, uuuh. Aí você... Parecia que estava enfaixado. Era uma coisa de... É, é. Ó o peso sobre mim. Ó, ó, ó. O peso do outro, o peso da sociedade, o peso de... O peso daquilo. E eu deixo de ser quem eu sou. Eu deixo de agir com espontaneidade. E as pessoas percebem. As pessoas percebem. Quando a gente deixa de agir com espontaneidade. Quando a gente deixa de agir com naturalidade. Se fizer algo de errado, fico me punindo. Me policiando para não cometê-lo novamente. Ó lá, eu acho, eu acredito que você está confundindo as coisas, minha querida. Você está indo aos extremos assim e não está percebendo um equilíbrio aqui. Por quê? Quando a gente faz algo de errado, uma coisa é a gente se arrepender. Outra coisa é a gente se punir. E não se perdoar. Quantas são as vezes que as pessoas cometem deslizes em relação ao outro, em relação ao tu. O tu perdoa o eu. Mas o eu não perdoa a si mesmo. Então, porque eu me puno. Entende? Eu fico me punindo. Eu fico me castigando. Porque eu mesmo não me perdoo. Então, cuidado com esse aspecto. Outra coisa. Me policiando para não cometê-lo novamente. Isso a gente tem que fazer mesmo? A partir do momento que você se arrependeu. Então, é óbvio que eu não quero cometer de novo. E para não cometer de novo, é óbvio que eu vou ter que me policiar. E vou ter que perceber quais atitudes eu preciso desenvolver. Porque se eu cometi atitudes erradas antes, eu tenho que analisar as minhas atitudes agora. E eu começo a me policiar para que aquilo não se repita. Então, cuidado. Porque você está levantando aspectos positivos como negativos. E negativos como positivos. Você está invertendo. As coisas estão meio confusas aqui. Então, vamos colocar mais clareza. Perceber mais com clareza as situações. Porque tem coisa que você está falando como se fosse negativa. E ela não é. Reconheço que pelo fato de ser impulsiva, muitas vezes faço algo que vai contra tudo que tenho trabalhado em mim. É, porque às vezes você batalha, batalha, trabalha, trabalha para mudar aquele aspecto. E às vezes por causa da impulsividade do momento, você acaba pondo a perder tanta coisa que você acredita e tanta coisa que você já tenha trabalhado e batalhado dentro de você. E às vezes, e é isso que entra nessa contradição. Entra em contradição tudo aquilo que eu batalhei e tenho dentro de mim como o correto. Só que na hora da impulsividade, eu acabo fazendo justamente aquilo que eu considero incorreto. E dentro de mim eu sei o que é correto. Mas a impulsividade fez com que eu fizesse o incorreto. Aí eu entro numa luta, numa contradição interna. Será que não é isso que está acontecendo aí com você? Você está num embate do que você sabe que tem que ser feito com o que na verdade você anda fazendo. E você anda fazendo pela sua impulsividade. Mas você sabe como deveria ter sido feito, como tem que ser a ação, né? Qual seria uma ação realmente boa, prudente e sensata a ser tomada, mas a impulsividade, então você entra nesse conflito. Diga-me o que você acha disso. De tudo que eu faço, sempre me questionar, sempre me perguntar. Enfim, essas interrogações são muitas. Me chamo tal, tenho tantos anos. Lá de Pernambuco. Minha querida, estão aqui. As respostas, então, a minha reflexão sobre os seus questionamentos. Ai, que gostoso, os e-mails estão rápidos hoje, né? Que delícia. Adoro e-mail rápido. Então, é isso que eu tenho para falar para você, minha querida. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição neste canal que busca ser sempre interativo, participativo. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos. Muito obrigado. Um forte abraço. Participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos. Participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos.